Vamos conversar com o primeiro secretário da mesa e diretora da Assembleia, o deputado Sérgio Aguiar do PROS. Deputado, hoje tem audiência pública para discutir a situação do Parque da Jericoacoara, é isso? Isso, nós vamos ter uma discussão aqui na Assembleia Legislativa sobre a forma de gestão que está sendo proposta pelo governo federal para o Parque Nacional de Jericoacoara. Existem algumas controvérsias, dizendo como se fosse uma pretensa privatização, nós não acreditamos nisso, mas nada do que aqueles que fazem parte do núcleo gestor, participam desse gerenciamento do parque, que venham até aqui para poder esclarecer para a opinião pública cearense aquilo que realmente deve ser feito a partir desse modelo de gestão para o Parque Nacional de Jericoacoara. Deputado, o senhor ouviu ultimamente na imprensa a questão da violência, apontando Fortaleza aí, dando discreto ao turismo, como é que você vê essa questão? Bom, eu primeiro que vi hoje que os assaltos a ônibus no Rio de Janeiro e São Paulo cresceram mais de 100%, em Fortaleza diminuíram 57%. Então as pessoas costumam sempre divulgar só o lado ruim das notícias. Isso daí são dados que o poder público está fazendo a sua parte de combater através de ação decisiva das polícias. É verdade que foram ventiladas matérias agora há pouco querendo noticiar que Fortaleza era uma das cidades mais violentas do país. Nós sabemos que existe um grande número de consumidores de droga que fazem com isso daí uma moeda de negócio e que muitas vezes, quando deixam de receber as suas dívidas daquilo que é feito em cima da negociação da droga, eles pagam com a própria vida. E isso daí faz com que as ocorrências possam ser resistidas como se fossem crimes advindos de falta de segurança pública, de forma alguma. Eu imagino eu que deve ser feita uma campanha de mobilização pela paz, contra a violência, por todos os segmentos organizados da sociedade, para que nós consigamos ter um impacto melhor e com isso daí diminuímos esses níveis de violência que temos no Ceará.